E agora vamos curtir o Top 10 com as principais jogadas da rodada de ontem. Começamos com o passe de Gobert para Bogdanovich. E pelo passe para o Bogdanovich! Em nono de Brooks para Jamoran. Oitavo lugar, tocaço de Romil Langford. Que tocaço do Langford! Que toco espetacular! Na sétima posição, a arrancada de Paul George. Oh my! Counted and a foul for Paul George. Em sexto, a defesa de Nikola Vultjevic. Cross by Taney, block by Vultjevic! Jogada 5, ponte aérea de Lonzo Ball para Alfonso McKinney. McKinney, Chicago Zone! Quarto lugar, jogada parecida agora com Brown e Smart. E olha a jogada! Para a ponte aérea sensacional, Marcos Smart! Terceira colocação, bolão de Alpera em Xengun para Christian Wood. Oh, Xengun, que despeço do Christian Wood! Em segundo, a assistência de Jamoran para Xavier Tillman. Sensacional! E a principal jogada da noite é de Dayton na defesa e Aaron Mismith no ataque. E a martelada na bola espetacular, Aaron Mismith! E amanhã tem mais!